Hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo diferente, fazendo aqui uma abertura dessa nova série das nossas viagens pelo mundo destino Kauai. Eu quero compartilhar a minha estada aqui, o que me chamou a atenção na ilha de Kauai, no Havaí, e algumas cenas dos melhores momentos que tivemos em um retiro aqui. As paisagens, os animais da ilha, o nosso professor espiritual Howard Wills, e muito mais. Parabéns, 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 Parabéns. Eu adoro compartilhar. E o que mais me chamou a atenção aqui na ilha é o uso de uma palavra, a palavra aloha. Todo mundo fala aloha o tempo todo. Eu acho que é a palavra mais usada. Em um dado momento a gente pergunta, mas afinal, o que significa Aloha? Eles dizem, Aloha significa oi, Aloha também significa tchau, quando eu vou embora. Mas Aloha significa também amor, e é o que eu digo quando quero dizer eu te amo. Mas eu gosto de saber das coisas com um pouquinho mais de profundidade. Então, eu descobri que a palavra Alo significa, na língua havaiana, compartilhar. Oha significa alegria, e Ra significa vida. Portanto, Aloha é a alegria de compartilhar a vida. E os havaianos dizem que existe o espírito Aloha, o jeito Aloha de viver. E o que é isso? Ah, o jeito Aloha de viver é entender que você é uma parte do mundo. Aloha é ser uma parte do todo, e ao mesmo tempo, o todo como uma parte de você. Assim, quando há alegria, em algum lugar, ela é minha também. E quando eu me alegro aqui no Havaí e compartilho com você, essa alegria também é sua. Aloha também significa, nesse jeito de viver, que eu respeito tudo. Que tudo e eu somos parte do Criador, e o Criador é parte de mim. Assim, quem vive o espírito Aloha não machuca ninguém, nem nada, por sua própria vontade. Quando a comida é necessária, aquele que vive, o espírito Aloha, pega apenas o que precisa. Porque tudo que há, a terra, o mar, o céu, são todos meus, para eu cuidar. Os Kahunas, que são considerados os grandes curadores do Havaí, dizem a respeito de Aloha. Dê um passo à frente e se posicione. Esteja em unidade e harmonia com seu eu verdadeiro, com Deus e com a humanidade. Seja honesto, seja paciente, verdadeiro e bondoso com todas as formas de vida. Seja humilde. Resumindo, os Kahunas dizem, Aloha significa Deus em nós. E como Deus é o amor e tudo o que há, Aloha é sim o amor, no grande sentido. Para começar essa série, aqui em Kauai, eu desejo para vocês uma vida plena de Aloha. Porque vivemos realmente em um mundo muito lindo. Como diz a música, It's a Beautiful World. A música, It's a Beautiful World. A música, It's a Beautiful World. A música, Zoe, It's a Beautiful World. A music, It's a Beautiful World. A música, A música, It's a Beautiful World.